Coisas boas A mulher é o ser mais lindo desse mundo E é mais bonita quando sabe amar alguém O meu sentimento por ti é tão profundo Falar de comportamento Renota 100 A mulher cuida da casa A mulher cuida dos filhos A mulher cuida de mim Isso tudo é só mulher A boa mulher aquela que só tem um homem Aquela que cuida e sabe amar o seu mader Mulher honesta Mulher fiel Rainha mulher Permaneça sou fiel Permaneça sou fiel Permaneça sou fiel Amar o seu mader Amar o seu mader Amar só o seu mader Nunca deixe de amar Em toda natureza nunca vi tanta beleza Te chamam noite e dia até te chamam de princesa És a fortaleza És a fortaleza, fonte de inspiração E os homens fazem tudo pra ganhar seu coração Que o homem se agrada por te ter minhas mãos Tu és a calma em tempos de caos Mulher Tu és a mãe Tu és a esposa Mas tudo A boa mulher aquela que só tem um homem Aquela que cuida e sabe amar o seu mader Mulher honesta Mulher honesta Mulher fiel Rainha mulher Permaneça sou fiel Yeah Permaneça fiel Uuuh Pera puera nem o não 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 Permaneça fiel A boa mulher aquela que só tem um homem Um homem Aquela que cuida e sabe amar o seu mader O seu mader bem Mulher honesta Oh nonononono Mulher fiel, rainha mulher Há uma mulher, aquela que só tem um homem Aquela que cuida e sabe amar o seu madeiro Mulher honesta, mulher fiel Rainha mulher, permaneça só fiel Mulher honesta, mulher, permaneça só fiel Fiel Mulher